Meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam ótimas. Qual é a dica de hoje, Lili? Hoje nós vamos fazer esse kit maravilhoso, gente. Ele é fácil, ele é gostoso de fazer e ele é econômico, tá? Fiz ele na fita número 5, na meia slim, ó, que lindo que ficou. Fiz no vermelho, que eu postei, foi um sucesso. Gente, o vermelho é lindo, né? E o rosa, então. E fiz ele no rosa. Olha que coisa mais fofa e delicada, gente. Essa flor já tem aqui no canal. Ela aqui é na número 9, a diferença de tamanho, tá? Aqui na número 9. O link desse vídeo aqui, você encontra na descrição, tá? E da flor também, que eu vou deixar outras opções pra você tá vendo alguns vídeos sobre esses kits, tá? E nós vamos montar agora, com todas as dicas, todas as informações, esse kitzinho aqui maravilhoso, gente. Então, vamos lá? Mas antes, tá? Deixe o seu joinha, deixe o seu like, porque ele é muito importante pro canal, tá? E ativa o sininho pra você não ficar por fora de nada. Prontinho, porque o assunto agora vai ficar sério, tá? Vamos aos materiais, medidas e o passo a passo. Pra fazer esse kit, pra fazer, a gente vai precisar primeiro, nós vamos falar da tiarinha depois do prendedor, tá? A meia de seda, que já está aqui montada pra slim, tá vendo? A florzinha e um chatum. Então, vamos lá? A meia de seda, aí você vai precisar, pra fazer cada florzinha, são nove pedaços da fita número 5, na medida de 52 milímetros, tá, gente? Ó, vou botar aqui direitinho pra vocês verem. 52 milímetros, é a medida que eu uso pra essa flor. Eu já deixei seis aqui, ó, pra parte de baixo, fechadinha já, pra adiantar o vídeo. E vou fazer a parte de cima aqui, são três. Cada flor leva nove pedacinhos dessa fita. Então, esse aqui é pra tiarinha, e um pedacinho de fita, tá? Que vocês vão ver pra fazer o acabamento. Já para o prendedor, a gente vai tá usando esse fio, esse aqui, eu comprei na Pintando, tá? A medida do fio, 21 centímetro, que é pra pendurar a chupeta. A florzinha, que serão mais nove pedacinhos, porém, eu já deixei ela aqui prontinha, tá vendo? Já tem algumas aqui prontas, tá? Aqui, ó, pra gente finalizar. E um pedaço de fita, pra fazer, tá? Aquela... O prendedor de chupeta. Na medida... De 35 centímetros, gente. Porém, vai defender da idade da bebê que você vai tá fazendo. Porque, se você fizer muito grande, vai ficar muito pendurado. Aqui, eu tô usando 35, porque eu faço dobra, tá? E vocês vão ver. A cor da fita que eu estou trabalhando é a da Sandy, número 50. Esse azul aqui. E também esse prendedor. E para o acabamento, fita número 2, tá, gente? Então, vamos lá? Deixa eu puxar aqui, nós vamos fazer o que agora? Vamos para o prendedor? Por quê? Porque o prendedor, nós já temos a flor pronta. Nós só vamos montar. Então, ó, eu vou pegar o pedaço, tá? Aqui, ó, da fita. Vou selar as pontas, tá? Ok. Nós vamos fazer uma dobra de um lado, dessa largura aqui. E vou fazer uma marcação. Aqui, eu dou no meio. Você faz essa dobrinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu tiro esse biquinho ali. Olha lá. E já selo. Ó. Eu abro assim e faço uma selada para poder botar o fio, tá? Então, Lili, mas qual o tamanho dessa dobra que você faz? Ah, gente, acho que é um centímetro. Ó, certinho. Um centímetro, tá vendo? O outro lado, eu vou virar para o mesmo lado. Eu vou fazer essa dobra aqui. E vou colocar nessa posição, tá? O prendedor. Ali, ó. A dobra aqui desse lado, de fita, fica no tamanho de quase dois centímetros. Ali, ó. Dois centímetros, tá? Aí. Peraí, ó. Nós vamos colar. Você vai pegar e você vai passar cola de silicone. Então, vamos pegar aqui, ó. Segurando. Eu vou abrir. Eu vou passar cola de silicone. Gente, a cola de silicone, ela pode ser a marca que você está acostumado a trabalhar, tá? Ó. Você vai passar cola de silicone. Por que, Lili, cola de silicone? Pode trabalhar com a pegamil também, gente. Mas eu prefiro a cola de silicone, porque para trabalhar com tecido, com fita, assim, para mim é que traz o melhor resultado, tá? Ó, se aparecer barulho de fundo, é porque as crianças estão vendo televisão, não é comigo não, tá? Aqui, ó. Eu vou pegar nessa parte aqui do acabamento. Olha lá. Vou passar novamente cola. E vou pegar a fita número dois, tá? Para fazer esse acabamento aqui. Ó. Aqui, vou passar mais cola. Vou fazer isso aqui. Ali, ó. E aqui. Vou cortar para finalizar. Deixa eu selar aqui. Ó. A cola T6000 e a pegamil também é boa nesse processo aqui, tá? Se você preferir fazer com elas, eu gosto de fazer isso aqui com a cola de silicone. Mas você pode fazer com aquela que você preferir. Ali, ó. Esse lado aqui. Deixa eu colocar um biquinho de pato, tá? Para segurar bem. Enquanto seca, tá? Porque nós vamos estar manuseando a fita. Agora, esse lado aqui, gente. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar o fio, tá? Vou colocar ele aqui naquele buraquinho que eu fiz, tá? Ó. Aqui dentro, eu vou pegar aqui, ó. Cola quente. Para segurar um fio no outro, tá? E esse lado aqui, eu faço o acabamento com cola quente, tá? Por quê? Porque ele vai estar segurando esse fio ali, ó. Então, ó. Eu vou fazer isso aqui. Prontinho. Eu não dou nó no fio. Para não ficar bruto aqui. Agora, eu pego a cola de silicone. E vou passar aqui novamente, ó. Eu tenho até que colocar a acetona, porque ela tá começando a endurecer de novo, tá? Porque eu esqueço aberta, gente. Ó. E a acetona amolece. Aí, depois eu tenho até que tá colocando. Eu vou comprar uma nova também. Mas, gente, tem que aproveitar. Porque eu tenho tanto vidro aqui com meio, meia cola. Ó, vou fazer o mesmo acabamento. Vou cortar. E vou selar. Aqui, ó. Eu vou passar mais cola. Para finalizar. Então, vamos lá? Ó. Ok. Aqui. Prontinho. Já posso tirar até desse lado aqui. Aqui atrás, eu vou colocar a minha etiqueta. Por quê? Porque etiqueta é a alma do negócio. A Lili, eu ainda não tenho etiqueta. E eu ainda nem tenho logo. Gente, tem o contato. Dos meninos dessa república, na descrição do vídeo. E tem até uma promoção lá, tá? E eles são super tranquilos. Com atendimento maravilhoso. Você pode lá chamar ele. Aqui já tá pronta a florzinha. Nós vamos fazer agora o acabamento. Esse acabamento aqui, na primeira flor, eu fiz com feltro. Só que agora eu tô mudando, tá? Eu tô fazendo com a própria fita. Porque como eu não tinha o feltro na mesma cor da fita. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um acabamento com fita. E gostei, ó. Eu tirei a medida aqui atrás. Ali, ó. Dobro. Vou passar essa medida pra vocês. Vou cortar. E, ó. Vou cortar. Dois pedacinhos, porque são duas flores, tá? Deixa eu jogar pra cá. Essa daqui, eu vou tirar as pontas. Ali, ó. Fazer isso aqui, ó. Pra ficar meio arredondado. Deixa eu passar logo a medida antes de selar. E antes que eu esqueça. Ó. Três centímetros, tá? Agora, vamos selar. Você vai selando. Ele vai arredondar e não vai mais esfiar. Eu gostei do acabamento dessa forma. Achei super válido. Agora, deixa eu virar aqui. Tirar esses pontinhos. Pegar a cola quente. Tá? Eu vou passar aqui, ó. Ok. Vou pegar a fita. E vou fazer isso. Gente, fica tão bonitinho, tá? Eu amei esse acabamento. Até pra botar no biquinho de pato. Eu achei que ficou embaixo bem mais bonitinho, tá? Ali, ó. Tô apertando. Tá? Deixa eu selar essa pontinha aqui. Agora, eu vou pegar esse aqui. Vou virar a parte de baixo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Cola quente. E vou colocar aqui no meio. Com muito cuidado pra não queimar a ponta do dedo. Já tô com uma bolha ali. Então, ó. Prontinho. Ok. Tá? Agora, nós vamos pegar o chatum pra acabamento, tá? Eu poderia colocar aqui, ó. Olha ali que lindo que ele fica. Mas eu quero colocar chatum, tá? Então, aqui, gente. A meia pérola vai cair perfeita. Isso aqui eu vou botar a meia pérola. Então, ó. Cola quente aqui no meio, tá? E vou colocar a meia pérola ali, ó. Deixa eu pegar o palito pra eu não queimar o dedo, ó. Prontinho. Ok. Ela ainda tá secando pra eu arrumar ela. Olha que lindo que fica. E olha embaixo como também fica, né? Agora aqui eu vou virar. Tá? Essa aqui é a parte de cima. Então, eu vou pegar nessa posição de comprido. Vou passar a cola. Aí eu vou pegar aqui, ó. Vou adaptar. Tá vendo, ó? Prontinho. A flor e o prendedor já está pronto, tá? Olha que coisa mais linda que fica. Prendedor prontinho. Agora nós vamos pra tiarinha. Olha. Lindo, né? Agora vamos lá pra tiara, tá? Vamos fazer a flor, fazer todo o acabamento, tudo bonitinho. Então, ó. Isso aqui eu já deixei na posição, só pra amarrar. Vou pegar agora a outra agulha pra poder ir montando essa daqui. Vou mostrar pra vocês como que eu faço a flor. A flor você vai pegar aqui, ó. Deixa eu pegar um alfinete pra te dar um calco de visão. Você vai botar ele aqui no meio. Essa ponta vai pra cá. Sempre começa assim. Os dois lados você vai ter que fazer isso aqui, tá? Então, ó. Eu fiz a ponta aqui, tá? Pra cima. Aí você vai pegar. Tem esse triângulo. Você vai dobrar pra cá. Ficando dessa forma aqui. Aqui na posição da dobra, tá? A gente vai dar quatro pontinhos, ó. Um, dois. Ih, peraí que eu peguei a agulha errada. Deixa eu cortar aqui. Gente, peguei a agulha errada, ó. Tem problema não, porque aquele ali já vai pra nó mesmo. Então, deixa eu pegar a outra agulha. Quem nunca, né? Ó, um, dois. Peguei a agulha que tava na frente, gente. Três, quatro. Confere se você deu um nó. O nó é sempre nesse espaço aqui. Tá vendo onde tá o meu nó? Por quê? Porque vai parar aqui a flor pra gente dar o nozinho final, tá? Então, ó. Um, dois, três, quatro. Tá? Aí agora, cinco, seis. Eu vou dobrar a outra parte pra cima, ó lá. E pra cá. Aí vou dar mais quatro pontinhos. Um, dois, três, quatro. Tirar o alfinete. E já posso puxar, gente. Ali. Ficando dessa forma aqui. Essa parte aqui é a parte de cima. Essa aqui é a parte de baixo. Vamos fazer novamente agora sem alfinete, tá? Ó, dobrei pra cima. Dobrei para baixo. Vamos dar os quatro pontinhos. Um, dois, três, quatro. Os pontos são sempre na dobra, hein? Agora, ó, dobrei pra cima. E vou dobrar para baixo. Então, ó. Um, dois, três, quatro. Já posso puxar também. Esse aqui é a camada de três. Agora, vamos lá. Pra cima. Para baixo. Tem mais vídeo dessa flor aqui no canal. O link vocês acham, vocês vão achar aqui na descrição, tá? Então, ó. Dois pontinhos aqui, tá? Agora, aqui, vou dobrar. E aqui, vou dobrar. Sempre a mesma posição e sempre a mesma dobra, tá? Então, ó. Puxei. E finalizei. E agora, nós vamos dar um nozinho, tá? Então, ó. Vou dar o primeiro nó na florzinha de cima, que são com três, tá? Puxei. Dei um nozinho. E vou dar o segundo, hein? Se você achar melhor, você pode dar até três, tá? Aí, você puxa bem. E corta. Ok. Então, cortamos. A parte de cima já tá montada. Agora, nós vamos dar um nozinho no de baixo, tá? Então, ó. Vou puxar bem. Ok. Vou dar o segundo nozinho. Embaixo, geralmente, eu dou três. Ó. Mais um nozinho. Agora, eu vou pegar a linha pra poder cortar. Deixa eu puxar pra cá. Pra poder estar cortando, ó. Pra finalizar. Então, ó. Cortei. Agora, vamos fazer o acabamento, gente? Então, eu vou pegar novamente aquela fita aqui, ó. Pedacinho de fita de três. Vou tirar os biquinhos. E vou selar. Pra poder fazer aquele acabamento embaixo da flor. Então, agora nós vamos selar, ó. Selando. Sempre com a parte azul da chama, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Cola quente. Agora, a fita ali, ó. Bora colar. Prontinho. Agora, eu vou pegar cola quente aqui. E vou colocar aqui. Deixa eu pegar um palitinho pra eu não queimar o dedo. Ó. Deixar voltar um pouco a consistência. Pra eu poder ajeitar a flor. Deixa eu pegar agora a meia pérola. Então, vamos colar a meia pérola. Aí, eu vou colocar a cola quente. E vamos colocar a meia pérola aqui, ó. Peraí, ó. Deixa eu ajeitar ali bem no meio. Deixa eu agora arrumar a flor. Agora que eu coloquei a pérola, deixa eu ir arrumando. Então, eu não quei mais ponta do dedo. Então, ó. Ótimo. Prontinho. Agora, nós vamos pra tiarinha, tá? Eu vou colocar aqui. Um pouquinho de cola. Vou colocar a florzinha aqui. Tá? E aqui, gente, eu vou fazer o acabamento, tá? Com a etiquetinha. Ó. Eu não vou colocar mais um pedacinho de fita, não. Pra não ficar muito duro. Tá? Então, eu pego aqui, ó. Faço isso aqui. Com a etiquetinha, ó. E prontinho. Ficou bem simples. Bem delicado. Bem lindo. Só pra não ficar bruto. E tá aqui. Mais uma super dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês façam bastante. Que vocês vendam muito, gente. Essa dica aqui é R.N. Tá? Acho super lindo. Dá pra poder usar até a criança aí com um ano. Lili. E a sugestão de preço. Bom. É uma dica econômica, porém linda, né, gente? Eu acho que o kit aqui, aqui, a gente pode estar vendendo de R$28 a R$35. Acho um bom preço, tá? Tá lindo. Tá fofo. E, bom. E, bom, laço, prendedor de chupeta, é superfluo. Compra quem pode. O que não pode é você desvalorizar o seu trabalho, tá? E a mensagem de hoje que eu deixo pra você é sonhe, realize, acredite. O que você não pode é esperar que a vida faça. Porque ela não vai fazer.